Gente, tô aqui na KWM Kids, eles trabalham com roupas jeans pra você atacadista de ótima qualidade e eles vão trabalhar com saias e salopetes juvenil, moda evangélica. Você que compra moda evangélica ou você que compra calça jeans juvenil, infantil, jaquetinhas, saias, macacão, pecinhas lindas pra você revender aí na tua cidade, vem acompanhar esse vídeo que você vai gostar muito de todos os modelos que a KWM fabrica. E o melhor de tudo é que eles são fabricantes pra você comprar de forma online com segurança. Ó que cada jaqueta linda eles vão ter pra você, tanto no jeans escuro como no jeans claro. Eu vou começar a salopete a partir de 25. Ó, a gente... Esse tá na promoção. Ó, jardineira eles vão ter a partir de 45 e aquela lá tá na promoção de 25. Aí vai até que tamanho? Tem tamanho de 14 e 16. Ó, daquela que tá na promoção eles vão ter tamanho 14 e tamanho 16. E as demais são 45. Os outros modelos ficam de 45. Essa de calça fica quanto? 45 a infantil e 55 a juvenil. Ó, gente, aquela lá tá linda. 45 a infantil e 55 a juvenil. Tá linda aquela de calça lá com botão. E eles vão ter também uma variedade de calça jeans masculina e feminina. A calça jeans masculina. Ó, 28 a infantil e 38 a juvenil. E a blusa jeans? Ó, gente, a blusa jeans tá linda. 35 a infantil e 45 a juvenil. E são peças de alta qualidade pra você comprar e revender, ó. Eles vão ter a partir de 2 anos. A partir de 2 anos até o tamanho 16 anos. Eles também vão trabalhar com bermudinhas infantil. Essas aqui, ó. Infantil e juvenil. Quanto fica a bermudinha? 30. Ó, aquela lá fica de 30. E eles vão ter uma variedade em lavagem de jeans bem legal. E também tem o jeans na cor, né? E em outras tonalidades, que é o brim, ó. Na cor mostarda, no vinho, no preto. Bem muita variedade pra você. Deixa eu mostrar pra você como chegar aqui. Caruaru hoje tá chovendo. Mas é bem facinho de você localizar aqui. Vindo a feira. Desceu aqui na Samael Campelo. Fica do ladinho do portão 12 da feira da Suanka Fundac. Que é aqui. Aqui já entrando pra feira da Suanka Fundac. E aqui do ladinho, do lado esquerdo, você já localiza a KWM pra você fazer a tua compra. Assim fica quanto? 45. Ó, gente. 45. Tá linda essa... Essa alopete, essa? Jardineira. Jardineira. Essa jardineirinha tá linda, ó. 45. Essas também de short? São 40. 40 essa. 45. Ó, essa é 45 e essa é 55. 55 a de saia e... 55 a de calça e 45 a de saia. E as sainhas? Ó, gente. As sainhas jeans 29 no atacado. Vai até os 16. Até os 16 anos. Eles têm muita variedade, ó. Ali dentro também tem mais sainhas que eu mostrei pra vocês. A variedade é incrível. Faz seu pedido. Um pedido mínimo... 20 peças. 20 peças. Você pode variar os modelos. Como eles têm muito modelo, você consegue, né, fazer teu pedido aí bem sortidinho. Pra você revender aí na tua cidade. Lembrando que é uma pessoa de confiança. Você compra e recebe tudo bem direitinho. Eles têm uma loja bem legal aqui na feira. E você pode fazer tua compra com segurança. Sindicação aqui da Tati. Pra você abalar aí nas vendas. Beleza, meu povo? Avalem o vídeo, comentem. É importante. Pra que a gente leve, né, mais fornecedor e fabricante aqui das feiras pra vocês. Beijo! Beijo! E aí Obrigado.